Fala pessoal que acompanha o canal, tudo bem? Sam por aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a configuração dessa câmera lâmpada aqui Que é a V380 Essa caixinha já tem vídeo no canal Ensinando a fazer a instalação E é a V380 modelo 8288, tá bom? A gente vai estar falando sobre as configurações dela Pra você Bem direitinho Já quero agradecer você que é inscrito no canal E você que ainda não é inscrito Se inscreva Deixa um like pra nos ajudar Ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação, tá bom? E se você puder compartilhar esse vídeo com alguém É uma forma de você também estar ajudando o canal a crescer, tudo bem? Então sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo Eu já estou aqui com a câmera aberta Essa câmera usa o aplicativo V380 Pro, tá bom? Eu vou deixar no card final lá o vídeo ensinando a instalar essa câmera Então a gente está aqui A primeira configuração que a gente vê são as configurações básicas aqui da tela, né? A gente tem bem aqui uma câmera que é pra capturar Quando você aperta aqui ele vai bater uma foto da tela Do que a tela está filmando E vai guardar lá no seu álbum Se você apertar aqui em gravar Ele vai começar a gravar, tá vendo bem aqui em cima? Vai começar a gravar, tá bom? Essa gravação é só enquanto você está com a tela aberta, tá bom? E também a foto enquanto está com a tela aberta Aqui no meio é por onde você pode se comunicar com a pessoa Essa câmera você pode falar através dela Eu não vou fazer isso porque está muito perto aqui da câmera Vai fazer um barulho estranho, tá bom? Mas é só você apertar aqui Ele vai dar a opção pra você falar através da câmera Esse megafone aqui, tipo com o X, né? É onde a gente aciona pra captar o áudio do ambiente Quando você aciona, você vai escutar o que está acontecendo Onde a câmera está instalada Bem aqui você pode mudar pra a resolução HD Ela tem a resolução em HD Aqui é pra você ver se você tiver mais de uma câmera instalada Você aperta aqui e você vai ver até quatro câmeras, tá bom? E aqui é pra você botar a tela inteira, tá certo? Esse botão aqui é onde você controla a câmera, tá? É onde você muda a posição da câmera, tá? Pra cima, pra baixo, faz laterais Aqui é onde você reproduz Quando você aperta aqui, ele vai abrir a opção Pra ver o que tem no cartão de memória ou em nuvem No caso aqui, tá em nuvem Se eu apertasse aqui, eu ia ver o que tinha no cartão de memória Como não tem nenhum cartão de memória nela, não vai aparecer nada Eu vou gravar um vídeo falando sobre gravação em cartão de memória E aí a gente vai poder ver essa configuração aí, tá bom? Aqui é em mais A gente tem algumas configurações Essa aqui em versão é Você muda a posição da câmera, tá certo? Por exemplo, se você apertar aqui Ela vai ficar de cabeça pra baixo A filmagem Como a câmera tá com o bocal improvisado Se você botar ela na forma normal Que é de cabeça pra baixo no teto Você teria que vir aqui e mudar a posição dela Inverter Pra ela ficar normal Aqui é o controle de luz Você pode fazer por aqui Ou nas configurações Aqui você acende a luz Manualmente E fecha, né? Acende e apaga ela manual E aqui no automático Você já tá dizendo, né? Quando ela fica nessa opção Quando apaga Quando fica tudo escuro Ela acende a luz, tá bom? Então essa opção é pra você Fazer a Controlar as luzes Se tá tudo escuro Se você quiser acender pra ver em colorido Você aperta Depois se você não quiser Você deixa ela toda apagada, tá bom? Aqui essa preposição aqui Você pode escolher algumas posições da câmera Tá? Por exemplo, posição 1 Você pode escolher essa posição que tá aqui Pra ser a posição 1 E aí depois você pode mudar Vou mudar essa posição aqui Mudou a posição aqui E aí a gente vem de novo aqui em imagem, né? Preposição Eu já tenho uma posição salva aqui Se eu apertar aqui, ó Eu vou ter duas posições Tá bom? E aí quando eu aperto aqui Ó Ela vai pra aquela posição inicial Pra posição 1 Se eu apertar aqui Ela volta pra posição 2 Tá vendo? Então eu posso gravar até 6 posições Tá? Pra você não ter Que quando você tá fora de casa Por exemplo, você quer ver o que tá acontecendo no ambiente Você não precisa ir aqui na direção da câmera Você vai nas posições já pré-definida Você define umas posições específicas Quando você quer ver Você vai lá e aperta Qual a posição eu quero ver? Você vai apertando e ele vai automático Tá bom, pessoal? Pessoal, de vez em quando vai fazer um barulho de moto ou carro Que hoje tá meio difícil de gravar aqui, tá bom? Mas releva isso Então preposição, né? Aqui tem um rastreamento Que você pode ligar aqui O rastreamento móvel Quando você liga essa opção Quando passa alguém na frente Ela vai acionar Ela vai acionar o alarme Se você quiser botar o alarme sonoro Ou vai chegar mensagem pra você Que alguém apareceu na frente da câmera Aqui tem configurações Você pode escolher aqui Se você quer gravar com ela com cor Preto e branco Eu deixo no automático No automático ela vai gravar de dia em Preto e branco Em colorido E à noite ela grava em preto e branco A menos que esteja Acesa a luz Tá bom? Vamos ver aqui de novo E aqui calibração Se eu apertar aqui Ela vai calibrar E vai Ficar uma posição que vem de fábrica Tá bom? Essa posição que eu botei agora Foi eu que escolhi Mas se eu apertar em calibrar Ela vai fazer todos esses movimentos E vai botar numa posição Que ela veio de fábrica Tá? Deixa eu voltar aqui Deixa aqui Essas são as configurações iniciais Configurações básicas Se eu apertar aqui Vai acionar o alarme Tá? Não vou apertar Eu vou sair aqui da câmera E eu vou bem aqui Nesses três pontinhos aqui E aqui eu tenho a opção de deletar essa câmera Compartilhar essa câmera Eu não vou falar sobre o compartilhamento Porque vai demorar muito esse vídeo Eu vou fazer um outro vídeo ensinando a compartilhar E aqui tem configurações Em configurações Configurações quando eu abro Eu tenho aqui a informação de nuvem Se eu tiver meu pacote de nuvem Vai aparecer aqui A informação sobre o dispositivo O nome da câmera A minha câmera Eu escolhi o nome dela Casa E aqui tem o ID dela Vou voltar A segunda opção é configurações de rede Aqui vai aparecer em que rede Ela está instalada Se ela estivesse no modo AP Ela estaria marcada aqui O modo AP Para quem não sabe É uma forma que Quando você não tem internet Você faz a instalação nesse modo E você pode ver O que está acontecendo O que está na câmera Pelo seu celular Ou seja O seu celular vai ficar Conectado direto na câmera Só que aí você não pode acessá-la remotamente Só quando você estiver perto da câmera Tá bom? Aqui na seção de rede Ela vai te mostrar Onde está configurado Qual a Wi-Fi Senha Tudo direitinho Vou voltar aqui A terceira opção aqui É a senha Se você quiser botar uma senha Para a câmera Você vem aqui Escolhe uma senha O tempo do dispositivo É onde você vai Ajeitar o fuso horário Aqui está Mais 8 O nosso fuso horário É 3 Que é Brasília Então eu aperto E vou aqui Procuro Brasília Aí você acha aqui Da Brasil Escolhe Ela vai Vai ficar configurada Já está no fuso horário De Brasília Aqui que é o O menos 0,3 Vou voltar aqui Aqui é a versão do aplicativo Aqui é a configuração de alarme E aqui eu vou Vou acionar o alarme E aí eu posso escolher Período do alarme Eu quero Eu quero que esse fique o dia todo Ou eu quero que fique só a noite Ou durante o dia Então eu tenho essa opção 24 horas Durante o dia Durante a noite Ou eu posso fazer uma configuração Aqui ó De tempo Se eu apertar nessa opção Eu posso escolher aqui Qual o tempo que eu quero Que esse alarme fique ligado Eu posso escolher de Tipo meia noite Até seis da manhã Eu escolho um horário Que eu quero que fique ligado E aí eu confirmo Não vou colocar aqui Você escolhe Se você quer botar o dia todo Se você quer colocar só de noite Ou um horário determinado Tá bom? Fica a critério E aqui Alarme do som Alerta de som de alarme Se eu quiser Que a minha câmera Fique com alarme Sonoro Eu ativo isso aqui E aqui ele tem O padrão Ou eu posso Fazer personalizado Eu venho aqui E eu faço uma gravação Tipo Você está sendo filmado Sei lá Você fala alguma coisa É opcional Você escolhe Como você quer deixar Se você quiser deixar Sem Alarme Sem som Você deixa sem som Que aí A câmera vai A câmera vai bater foto Fazer a filmagem E vai mandar Para o telefone Mas não vai disparar Não vai soar O alarme Tá bom? Não vai soar Nenhum barulho lá É opcional Isso aqui também Vamos voltar aqui Configurações Alarme Registro Aqui também Eu não vou falar Porque isso aqui É Se tivesse o cartão De memória Tá bom? Aqui não tem O cartão de memória Quando eu fizer O vídeo Ensinando a gravar Vai estar Essas opções Vão estar abertas Aqui E a gente fala sobre isso Esse Configurações de registro Aqui É o controle de luz Que a gente viu No começo Eu escolhi É automático Mas eu posso Acender ela manualmente E apagar manualmente E também Eu posso colocar Aqui essa opção De luz Cronometrada Por exemplo Eu quero que essa Deixar ela acesa À noite Então eu venho aqui O horário de início E o horário de término Eu escolho Um horário que eu quero Que ela acenda E um horário que eu quero Que ela apague Por exemplo Eu quero que ela acenda Meia noite E quero que ela desligue Seis da manhã Ou cinco da manhã Eu coloco O horário de início Aqui E o horário de término Também na parte de baixo E aqui A sensibilidade Da luz Eu deixei aqui em alta Você escolhe Onde você quiser E você aciona Essa opção Essa opção aí Tá bom Ah tá Deixa eu desligar aqui Senão não tem como voltar Deixa eu ver aqui Aqui a configuração De velocidade Do PTZ É o movimento Que ela vai fazer Você pode escolher Um pouco mais lento Um pouco mais rápido Tá Conforme você escolher Aqui ela vai se movimentar Ou rápido Ou devagar E aqui você pode Reiniciar a câmera Tá Que as vezes A gente não consegue Apertar no botãozinho Lá pra resetar Você vem aqui Na configuração E você pode Reiniciar essa câmera Aqui Pelas configurações Dela Tá bom Essa opção aqui PTZ Auto Patrol Ela é Ela é A mesma coisa Que a gente viu No começo Tá vendo A gente acha Umas posições Pré definida Tá certo E aqui Você pode também Fazer Patrulhamento automático Tá Eu vou falar sobre isso Num outro vídeo Porque senão O vídeo vai ficar Muito longo Tá certo Mas essa aqui Calibração automática Nós já fizemos No começo E aqui também Guarda de Cronometrando É aquela Opção de você Escolher lá As posições Mas eu vou falar Mais detalhado Sobre essa Configuração Em outro vídeo Tá certo Vou voltar aqui E aqui embaixo A gente também tem Se eu for aqui Tem o menu Se eu apertar Aqui no menu Eu tenho o álbum Aqui em cima É onde ficam As fotos Que eu bati E os vídeos Tá vendo O vídeo Que eu fiz Lá no começo Fica em álbum Imagem E vídeo Fica aqui No meus álbuns Aqui no menu Meu Tá Aqui São mensagens Não tem Comentário Você pode acessar Configurações Também por aqui Essa configuração Configuração Aqui é a configuração Básica Aqui a língua Tá padrão Vamos ver Aqui Então aqui Eu escolhi Português Aqui a seleção Diária É país Mas deixa Automático Isso aqui A gente não mexe Tá bom Aqui Pesquisa Equipamento Automático Esteja perto É pra você Quando você for instalar Quando tá Essa opção Aqui ativada Quando você já liga A câmera O seu telefone Já encontra A rede dela Tá bom Aqui é pra atualização Do equipamento Também Deixa tudo ligado Já vem de fábrica Não precisa mexer Nisso aqui A opção De enviar mensagem Pra app Deixa tudo ok Aqui a gente Não mexe em nada Tá bom Aqui é só Só mesmo se você quiser Mudar a língua português Aqui O resto A gente não mexe Em nada Nessas configurações Básicas Aqui E aqui eu tenho Serviço de nuvem Se você Se você resolver ativar É aqui que você vai encontrar Os pacotes de nuvem Pra você assinar Tá Eles sempre dão uma promoção Pra você Você escolhe O que é melhor Se você quer usar Cartão de memória Ou serviço de nuvem Se você vier aqui Você vai ter acesso Ao dispositivo Novamente Tá bom Então é isso Se você quiser Instalar uma outra câmera É só você vir aqui em cima E você vai fazer a instalação De mais uma câmera Como você fez Dessa primeira Tá bom E aqui nesse alerta É se tivesse alguma mensagem Mas não tem Se tivesse ligado O sensor de movimentos Lá Rastreamento móvel Toda vez que aparecer Alguém na câmera Vai aparecer Nessa área Aqui O vídeo Ou a foto Que foi batido No alarme Da rastreamento móvel Tá bom Então o vídeo de hoje Era pra falar Sobre isso Espero que você tenha Gostado do vídeo Se você gostou Não esquece De deixar o like Pra nos ajudar E Se inscreve no canal E compartilhe esse vídeo Com alguém Tá bom Até a próxima Deus abençoe Tchau